Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para apresentar para vocês uma das brincadeiras típicas de festa junina. O nome da brincadeira é pescaria e é uma das brincadeiras mais apreciadas pelas crianças nas festas juninas e eu acho que vocês também vão gostar bastante. Bom, para nós fazermos a pescaria, nós precisamos de peixes. Então, eu fiz alguns peixinhos aqui de dobradura. Nós também vamos precisar de um anzol para pescarmos os peixes. E também nós vamos precisar de um local para colocarmos os peixes. Então, eu peguei uma caixa azul que eu tinha aqui na minha casa para fazer de conta que era o mar. Peguei este papel celofone azul para fazer de conta que é a água. E aqui dentro também tem areia para fazer de conta que é o fundo do mar. Tá bom? Então, nós vamos começar a brincadeira. Eu vou pescar os peixinhos, mas quem vai ganhar a surpresa que está escondida atrás do peixinho são vocês. Tá bom? Então, vamos começar. Me ajudem! Eu vou escolher um peixinho para pescar. Vamos ver... Eu quero este aqui, ó. Pesquei! Que cor é este peixinho aqui? Bem... Amarelo! Eu pesquei um peixinho amarelo. E atrás do peixinho amarelo, está mostrando um beijo. Então, vocês vão ganhar beijos. Muitos beijos para vocês todos. E agora, vamos pescar outro peixe? Agora, eu vou pescar este daqui. Me ajudem! Fiquem torcendo por mim para que eu consiga. Às vezes demora um pouquinho. Peguei! Peguei este peixinho aqui. E de que cor é este peixinho? Hum? Que cor é este peixinho? Verde! Ele é verde! E olhem o que tem aqui. Um abraço! Um abraço para vocês! Bem grande, bem apertado! Vamos continuar? Vamos pegar mais um peixinho. Vamos ver. Aqui, vou pegar este aqui da pontinha. Ah, este foi fácil! Que bom! Olhem aqui! O que tem este peixinho? E que cor ele é? Que cor é este peixinho? Vermelho! Vermelho! Peguei um peixinho vermelho agora. E atrás dele, está mostrando uma cena de carinho. Então, carinho! Muitos carinhos para vocês todos que estão me assistindo. Que legal! Vamos ver outro peixe? Vamos ver agora este aqui. Quase! Eu quase consegui! Não dá para desistir. A gente tem que ter muita paciência, porque às vezes demora. Peguei este peixinho agora aqui. Que cor que ele é? Quem sabe qual é a cor deste peixinho? La-ran-ja. E olha o que vocês vão ganhar. Aqui tem um menino fazendo cosquinhas em um cachorro. Então, vocês vão ganhar cosquinhas, cosquinhas, muitas cosquinhas. Ai, que gostoso, não é? Então, mais um peixe. Vamos lá! Agora, eu quero este peixinho aqui. Será que eu consigo? Este peixinho está parecendo o mais difícil. Quase, quase. Consegui! Pense aí, este peixinho. Que cor que é este peixinho? Azul! Ele é azul. Vamos ver o que tem desenhado neste peixinho? Neste peixinho tem uma menina ganhando uma cafuné no cabelinho. Então, para todos vocês, uma cafuné bem gostosa na cabecinha, no cabelinho de vocês. E agora, nós vamos para o último peixinho. Será que eu consigo? Será que eu consigo? Me ajudem! O último está mais difícil. Vamos lá! A gente tem que se concentrar. Consegui! Consegui! E que cor é este último peixinho? Quem sabe? Cor de rosa. Este peixinho é cor de rosa. E vamos ver o que tem nele? Tem um colinho. Então, um colinho para vocês. Bem gostoso! E espero que vocês tenham gostado desta pescaria bem divertida e bem carinhosa. Então, um beijo para vocês e se divirtam nessa festa junina, tá bom? Tchau! Tchau!